Bom gente, tá aqui o vírus infectando mais um pouquinho do seu dia, e sim, tamo voltando aqui com Killer Stinks. Esse jogo aqui que me faz sofrer, mas não se preocupem, eu treinei um pouco, eu treinei um pouco, tipo, semana passada. Tipo, semana passada eu treinei um pouco, e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado desse treinamento de semana passada, que eu só me lembro o básico. Aí ele pergunta, pô Avir, mas tu não cansasse de apanhar ainda nesse jogo aí? E eu, não, ainda não, dessa vez eu vou apanhar com o Saber Wolf, ou vou apanhar ou vou bater. Olha lá, o Saber Wolf, vamos mostrar pra esse pessoal aí os resultados do nosso treinamento. Vamos mostrar o resultado do nosso treinamento aqui. Vamos ver se eu ainda me lembro como é que se faz as coisas aqui, calma aí. Opa, calma, calma aí. Ae sim! Killer combo! Tem outro aqui ainda, tá? Vem cá, vem. Tem outro aqui ainda, tá? Não acabou ainda não. Não tira quase nada de HP, mas tem outro aqui. Vem cá, vem. Olha lá que bonito. Tira quase nada de life comparado com o do Ripton, mas é isso aí. Toma aí. Oh, 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 oh. Toma, rapaz. Killer combo! Oh, 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 oh. Capitão. E esse quase perfeito aí? E esse quase perfeito aí, ó. É, esse daí é os resultados do treinamento, rapaz. Resultado do treinamento, eu tô cheio da bola aqui porque eu deitei o primeiro cabo, a grande bosta. Quando chegar mais pra frente eu vou apanhar, que nem um desgraçado. Bora lá, Ort. Também vai levar uns altos combos aqui aí. Vem cá, vem. Bora lá, C-Broth. Bora mostrar aí mais treinamento. Toma aí, rapaz. Resultado do treinamento aí. Toma aí, vem cá. Oh, 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 oh. Killer Kamalnya... Ai merda, filha da puta. Oh, 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 oh. Hi, 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 hi. Ai, ai. Pô, que violência aí, roku. Killer Kamalnya... Ai, merda, ai 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 ai. ...KILLER COMBO. KILLER COMBO. NERVO. SUPREME VICTOR. É tão bonito ver a gente batendo tanto assim no começo do jogo. Mas quando chegar o trio de ternura ali a gente é mais do menos condenado. Vem cá, Riptor. Vem cá levar Killer Combo aqui também, vem. Vem, vem cá. Oh, 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 oh. É, esse é o... Esse aí é o porém, né? Ai, 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 ai. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. É, disso que eu tô falando, tô vendo. Tô, 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 tô. Tô vendo, porra, não completei o ponto. Oh, 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 oh. Monster Combo. Monster Combo. Vem cá ripen. Oh, 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 oh. Ai, ai. Ai, 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 ai! É isso aí, acabou minha festa. Continua! Vamos continuar, né? Pense um instante! Combo não ganha jogo! Corra, perdi o ponto! Pronto! Errei! Ai ai, que violência! Toma erro! Pronto! 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 Eu não quero morrer de novo! Eu não morrer! Combo não ganha jogo! Combo não ganha jogo! Combo não ganha jogo! Espera aí, Ripto! Está batendo muito! Toma aí, rapaz! Combo breaker! Toma aí! Hyper combo! Oh! Oh! Ai, ai, ai! Errei! Ai, 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 ai! Violência! Eu não sei fazer os trecos aqui não. Saberwood! FIGHT OUT! Ok, bora lá Saberwood! Ah, ah, ai! Ai, 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 ai! Que violência! Ah, 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 ah Vem aqui, leva o outro. Vem aqui. Isso aqui é bonito, isso aqui é bonito, é isso aí. Cinder! Liga-se! Vem cá, tocha humana! neon, big! Cinder! Ah, estou apanhando o mesmo condenado! aba�리 FILE FLASH! FILE FILE FLASH! FILE FLASH! Combo breaker! Hã? Isso aqui é bonito! Hã? 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 Ai, ai! Hã? Ai! Ai, não! Yes! Game over! So close! Bora lá, bora lá! Vem cá, tocha humana! FILE FLASH! FILE FLASH! FILE FLASH! FILE FLASH! FILE FLASH! FILE FLASH! Eu não queria saber da combo breaker. FALECEU! Nem encostei no cara, caraca! Calma aí sinda, não é festa não! Hã? ão 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 Toma aí, toma outro aí! Vamos ter cuidado! Apenas com cuidado! Prontos! Ai, pegou ainda! Calma ae! Calma ae! Calma! Com cuidado! Eu não... Eu não tinha morrido ainda! Como assim? O jogo está terminado. Continua! Como assim? Não entendi! Saber Wolf, Saber Wolf, esmeralda! Assim não entendi. Eu dormi. E o meu HP gerado ali ainda não. Vai, dá um vacilo. Vai. Dá um vacilo. Vai. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vai, rapaz. Tome uma espalha também. Killer combo. Isso. Vai! Isso! Ah! 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 Ai! Ai! Perdi o combo ali! Ah! 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 Não consigo ver nada! Ai! Ah! Ah! Vou morrer! Spoiler! Deu vacilo, vá! O cara defende ainda! Defendeu ainda! Ah! 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 Opa! Filho da água, hein? Porra! Pensei que não ia estar na distância dele ainda! Morri! E morri! Vamos ver! Mal dela! Porra! Chateado! Chateado! Mírala! Aceito que deixa back o morte É! Então né foi-se embora a nossa... A nossa alegria do começo do jogo Que venha! Va-va-va! Ah, não é combo que ganha jogo, às vezes a gente tem que dar umas porradinhas bonitas aqui mesmo. Toma ele. Ué. Ai, droga. Vai, ô. Oh, oh. Calma, fileiro, calma. Sharinga. Que filha da mãe. Oh, 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 oh. Que filha da puta. Bora lá. Oh, oh, oh. Que filha da mãe. Eu me recuso. Eu me recuso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Toma ele. Tua só que eu não sei fazer fatality aqui. O no mercy. Bora lá. TJ Combo. O homem do co-co-co-co Combo Breaker. Bora lá, combo. Oh, 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 oh. Isso que é bonito, isso aqui é bonito, é isso ai. Oh, 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 oh. Isso aqui é bonito. Não vou dizer que eu perdi a vitória suprema Mas eu perdi a vitória suprema E vou perder a porra da luta também Se brincar Quase que perco a porra da luta também Junto com a vitória suprema Lá vem É outro aí cabuloso Jagon Olha Porra, eu pensei que eu ia pegar Porra, não morreu Ah, não morreu Ah, ah, ah Ah, foi ah Ah, cuidado Vamos sharingar Ah, 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 ah C-c-c-c-c-c-c-cumbo breaker Vamos sharingar essa porra aqui Ah Ah Porra, filho da mãe Ei, minha festa Toma, toma também Filho da porra Toma, satanás Não vou te dar chance pra dar combo breaker não Toma isso daí Seja feliz Hum 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 Glaceous Glaceous Geralmente o Glaceous não é problema não Geralmente A ver Oh 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 C-c-c-c-cumbo breaker Isso aí foi duas porrada que ele me deu Oh Isso foi duas porrada que ele me deu mesmo Três porrada Ok Posso estar errado na minhas pontas aqui, véi Ok, tudo bem Oh Eu não posso dar um combo qualquer nele aqui Que ele Olha pra aí Ok Vai, bate, vai Cuidado não Cara, que merda Ele me deu o ataque Tem que defender por cima O cara Eu posso estar errado na minhas pontas ali Por causa da adrenalina Mas ele me deu duas porrada E foi embora aquele meu HP todo ali Ok Ok Tudo bem Eu não consigo nem botar na segunda sessão o negócio Que ele já me dá o Ok Dá um escombinho curto aqui então Muito bem Carinha essa nele Charinga essa merda aí Vai 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 lá vai 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 lá porra Charingar essa merda aí O cara me dava combo pronto Vem aí o trio ternura agora Bora lá Fight all Dois Duas porrada Eu nem chego a terminar o O combo básico O combo básico Vai lá porra Vai lá porra Ai 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 Vai lá porra E morreu E morreu Ok 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 Continue Saber Spinal Fight Tá certo Spinal Bora lá Era pro determinado Beleza Vou dar só Hyper em tudo Nem Hyper Funciona Ok Vamos evitar Os combos Um pouco É isso aí Tá Nossa Tentei evitar os combos Tentei evitar os combos Saber o mundo Fight Power Oxi Olha lá porra Vamos lá É isso aí Olha só Eu nem percebi Supreme Eu nem percebi Lá vem o Fulgor Lá vem o Fulgor Power Ai Ok Eu juro que eu defendi E morreu Ok E morreu Calma aí Calma aí Calma aí Tá certo Não vamos emendar Para sinal Nem o Hyper Tá funcionando O Hyper Tá funcionando O Hyper Pronto O Hyper Ai 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 Que filho da mãe Ok Ready Ready Ai 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 E morreu Eu queria esses combos Curtinho aí Que arranca Uma tonelada De HP Cara Eu queria esses combos Curtinho aí Ai 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 Isso aqui vai ser complicado Eu tentei bater nele Ali Tentei bater nele ali É Quando eu invento Ele meter o combo Aqui Não dá Vamos tentar com calma Vamos com calma Companheiro Vamos com calma Meu amigo Combo não ganha jogo Aqui Cara Combo não ganha Pronto Lá vem Lá vem Olha lá Preparem a pipoca E morreu Preparem a pipoca Um combo Faleceu 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 Vamos botar aquela tonelada De crédito Aqui Aquele Aquele padrão Aquele padrão Aí Que ele vai precisar Vamos lá Vamos lá Combo 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 Eu percebi que ele tivesse morrido, faleceu. Bora lá, Saber Wolf Fight Bob. Não, não inventa não, mas... Vamos fazer coisas super curas. Que não funciona também. Vai-se embora meu progresso. Ah, essa investida dele é tão quebrada. Ele morreu. Essa investida dele é tão quebrada. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Simples assim. O HP disso, cara, é ridículo. Pelo menos pra dizer que eu bati, né? Jovemala. Oh, wow! Oh, wow! Game continue. Saber Wolf Fight Bob ready! Huh? Oh, wow! Oh, wow! Uuuuuu. Uuuuuu. Uuuuuuu. Uuuuuu. Ah. Uuuu. Ok. Uuuu. 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 Combo Breaker! Olha lá! Agora me pergunta como é que eu fiz aquilo. Me pergunta como é que eu fiz aquilo, que eu não vou saber responder. Ahhhhh! Ah, o esquema aqui é aquele golpe ali, o esquema aqui é aquele golpe, tá aquela cambalhota ali, me pergunta como é que eu fiz aquele combo breaker, ca 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 combo ai ai, ok, vai lá, ca 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 combo breaker, vai lá porra, super combo, com calma Vamos com calma meu chapa, ca 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 combo breaker, ca 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 combo breaker, acho que eu to pegando a ideia, ah, não to não, foi cagada mesmo aquilo ali, é, eu tava pensando que eu tava indo na cagada ali, não, tava pensando que eu tava pegando direito, mas era cagada mesmo, era tudo cagada. Saber Wolf Fight Ball Ready Ai... Oh... 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 Vai lá vai... Oh, 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 oh... Vai lá vai... Oh, 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 oh... Oh... Oh, 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 oh... Tem que ser nessa base aí mesmo, cara. Tem que manter isso aí, viu? Ai. Tem que manter isso aí, viu? Ai, 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 ai. Não, não, não enxerga a pena. Não, 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 não. Ok. Ok. Acabou a festa. Oh. Oh. Acabou a festa. Acabou a festa. Ok. Ok. Ok, ok. Saudades Combo Breaker. Vamos lá, vamos lá. Esse estádio aqui é melhor porque ele não é tão grande. Aí, porra. Bora, meu filho. Cadê aquela merda ali no Goff. Ok. Vai lá. Ai, 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 ai. Não, esse meu Goff tem que pegar muito de perto. É, assim tal, né, gente. Acabou a festa. Acabou a festa. Vá lá. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Saber Wolf. Vai, uau. Vai falar, seu filho. Não foi isso que eu vi, mas ok. Vá lá. Isso é que é bonito, isso é que é bonito, é isso aí. Não se afasta não, eu quero você coladinho comigo aqui, isso, quero você coladinho comigo. Vai lá, isso aí. Isso aí, isso aqui é bonito, isso aí é bonito. Não, não deixe o HP não, não deixe o HP não, sai daqui, sai. Acabo, só um, só isso meu amigo. Estratégia do inglês, strategy do português, estratégia do japonês, kekoku, não é kekoku não, é kekaku, na verdade é plano, mas foda, é isso aí. E ae, Saberwolf. Com a vitória, Saberwolf obteve a cura que ele sonhava por tanto tempo, pelas mãos da Ultratex. Curado, finalmente, da sua maldição, o Conde Von Saberwolf pode retornar a levar uma existência normal, pode voltar a levar uma existência normal. Ok, 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 é isso aí gente, eu não sei quanto tempo levou esse vídeo, eu não estou marcando e eu não estou vendo o contador aqui. Então eu espero que tenha sido mais curto comparado até com o da Ultratex. É... Sábado eu volto com o Koops. É, se tudo der certo, sábado eu volto com o Koops. E segunda-feira, ou eu continuo com o Killer Instinct ou já boto outro jogo aqui no rodízio, eu já estou pensando em botar outro jogo. Que o Killer Instinct é um joguinho bacana, de se passar o tempo, é um jogo legal de luta, mas a vida tem que seguir né, o rodízio tem que continuar. Aí eu vou pensar se segunda-feira eu já boto um jogo novo aqui, mas de toda forma, por hoje é só gente, eu vou ficando por aqui. Falou!